Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite Deus, ele planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo e dê o seu like. É muito importante para mim. Olha, conheça nesse vídeo a cidade dos resmungos. O que é isso? É uma cidade. Isso mesmo, uma cidade dos resmungos. Sabe uma cidade onde todos vivem resmungando de tudo e de todos? Sabe quando chegava o inverno? Eles resmungavam, que estava muito frio. Mesma coisa no verão. Eles reclamavam que estavam quentes, ou seja, vice-versa. Resmungavam de tudo. Imagina quando chovesse. As crianças choravam, choravam, choravam porque não podiam sair de casa para brincar. Enquanto fazia muito sol, eles reclamavam porque não tinha como fazer nada. Sabe? Os pais, então, se queixavam dos filhos e os irmãos, das irmãs. Os vizinhos viviam reclamando. Um dos outros, né? Imagina você viver numa cidade assim. Todos tinham problemas. E todos reclamavam que alguém deveria fazer alguma coisa para mudar aquilo. É, mas... Difícil, né? Um belo dia, um andarilho, né? Um vendedor ambulante entrou na cidade carregando um grande, mas um enorme seixo nas costas. E ao perceber toda a insatisfação do povo da cidade, ele sentiu, né? Aquele povo mal encarado. O vendedor colocou o seixo no chão e começou a gritar. Atenção moradores desse belíssimo lugar. Vocês são realmente privilegiados, pois aqui existem campos cheios de trigo, pomares carregados de frutas muito verdes e rios de água pura. Jamais vi algum lugar tão, tão abençoado assim. E o vendedor continuou com o seu pequeno discurso. Minha gente, por que tanta insatisfação? Vamos se aproximar-se? Eu vou mostrar a todos o caminho para a felicidade. E aos poucos as pessoas foram chegando. Foram se aproximando do vendedor ambulante. É claro, né? Quem não queria trocar os seus problemas com felicidade? E ao verem que o vendedor tinha roupa rasgada, sapatos furados, com vários buracos, começaram a rir do vendedor. Duvidando que alguém como ele, todo maltrapilho, todo esfarrapado, como que ele poderia me mostrar o caminho da felicidade? Mas enquanto riram e debocharam, o vendedor puxou uma corda comprida dentro do seu seixo e esticou entre os dois postes lá naquela praça. Naquela praça da cidade. E segurando o seixo gritou, povo dessa cidade, aquele que estiver insatisfeito, por favor, escreva seus problemas num pedaço de papel. Isso mesmo. Agora, dentro desse sexto, eu trocaria os seus problemas por felicidade. Imagina a multidão que se formou ao redor desse vendedor ambulante e desse sexto gigante. Ninguém, de fato, perdeu a chance de se livrar dos seus problemas. Homens, mulheres, crianças, rabiscaram suas queixas e seus problemas no pedaço de papel e jogaram no cesto. Depois, eles ficaram observando e viram o vendedor pegar cada problema e pendurá-lo na corda, que nem se fosse um varal. Quando a última pessoa deixou o seu papel, já havia tanto problema que mal cabia naquela corda. Então, o vendedor orientou agora cada um de vocês deve retirar desta corda mágica o menor problema que puder encontrar. Poxa, imediatamente, todos correram para examinar os problemas. Reviram todos os pedaços de papel e avaliaram, cada um tentando escolher o menor problema. Depois de algum tempo, a corda ficou vazia e o mais surpreendente, todas as pessoas seguraram os mesmos problemas que tinham colocado no cesto. Caramba, cada uma delas escolheria os seus próprios problemas, julgando ser ele o menor da corda daquele dia. Em diante, o povo daquela cidade deixou de resmungar o tempo inteiro. E sempre quando alguém sentiu o desejo de resmungar ou reclamar, sabe quem eles pensavam? No vendedor e na sua corda mágica. Eu entendo você, sabia? Eu sei que há dias que tudo parece dar errado para você. E reclamar é a coisa mais fácil do mundo. É mais fácil de fazer. Mas perceba, nós temos uma determinada quantidade de energia para ser gasta durante o dia. Eu e você tem um sentido assim, esgotado, cansado, pelo fato de usar toda a sua energia, se concentrando nas coisas erradas. Se não puder mudar ou resolver de imediato alguma coisa, mude a sua atitude em relação a isso. Pare de reclamar e comece a agradecer a Deus por ele estar agindo na situação e resolvendo tudo para o seu bem. Quando você muda o seu foco do problema para as promessas de Deus, dúvida diminui, a esperança aumenta e tudo flui de modo muito fácil, de modo muito ágil e rápido. Por isso, aprenda a permanecer focado nas suas promessas, não nos problemas. É assim que você vencerá os seus desafios, sabia? E verá a Deus soprando um novo vento em sua vela, um novo fôlego nos seus pulmões, um novo recomeço. Se esta mensagem e esse vídeo conectou com você, eu peço que você compartilhe. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.